Eu sou Silvia Vasconcelos, eu sou psicóloga clínica e no De Frente com o PCI essa semana nós tivemos uma seguinte pergunta. A Pâmela fez a pergunta da seguinte forma. Silvia, existe casos de transtornos psiquiátricos na minha família, será que eu vou desenvolver? Pâmela, preste bem atenção. Pode ser, como eu respondi lá no videozinho de 45 segundos, que você desenvolva ou não. Não quer dizer necessariamente que você vai desenvolver um transtorno psiquiátrico porque existe, vamos supor, pessoas na sua família com um quadro depressivo. Depende muito da situação, como eu vou colocar, que você enfrenta. Quando eu digo que você enfrenta, é no seguinte quesito. Por exemplo, existe a situação da depressão na família. E aí vamos supor que você tem uma forma resiliente, né? Você é uma pessoa que consegue enfrentar as barreiras, você consegue enfrentar as situações que te deixam para baixo, você tem um processo psicotérpico, você é uma pessoa que sempre está olhando para a vida de uma forma positiva. Não quer dizer que você não possa ficar um pouquinho abatida, que você não pode ficar um pouquinho triste. Você até pode ficar um pouquinho triste, um pouquinho abatida, mas isso não quer dizer que você vai desenvolver o quadro da depressão por causa da questão familiar. Existem hoje estudos científicos que comprovam que o traço, no caso, de um transtorno psiquiátrico, ele tem na carga genética e faz com que você possa desenvolver, mas vai depender da situação, volto a colocar aqui, comportamental. Excluindo o caso em outras situações com relação a transtornos de esquizofrenia, bipolaridade, ETAQ, que é o transtorno de ansiedade compulsivo. Isso você pode até ter na carga genética, mas a forma como você vai enfrentar o vivido, quando eu digo vivido, é o seu dia a dia com as barreiras, com as situações, isso vai fazer uma diferença que você pode desenvolver ou pode não desenvolver. Então, assim, vamos supor como você colocou, né, Pâmela? Ah, eu estou preocupada, eu acho que vai acontecer isso comigo. Se você já começar a martelar isso na sua cabecinha, Pâmela, de que vai acontecer, de que vai acontecer, adivinha? Nós somos pensamento também. Isso pode ser que aconteça. Então, assim, tira da sua cabecinha essa crença limitante que você está colocando aí, de que você vai desenvolver um transtorno psiquiátrico, porque A, B, C, D aconteceu na sua família. Cada um é cada um, cada ser humano tem uma história e mesmo, vamos lá, vamos pensar um pouquinho assim, que aconteça uma situação dessa com você, Pâmela. Existem formas e tratamentos. Formas e tratamentos em situações da psicoterapia, em situações como a medicação, sempre casadinho, né? É bem legal e é importante pontuar isso aqui pra vocês, gente. Não é só a medicação que vai resolver a sua vida, muito pelo contrário. A medicação, ela vai tirar o sintoma, a causa em si, que fez com que você desenvolvesse o transtorno, você vai resolver isso aonde? No seu processo psicoterapico. Então, é lá com o seu psicólogo, é na sua avaliação, é você refletindo mesmo a sua ação comportamental que fez dar aquele gatilho pra desenvolver realmente essa questão do transtorno. Às vezes as pessoas, elas têm essa ideia de que você tomando a medicação, tomou, duriu, a dor sumiu. E não é por aí. Então, você precisa realmente, no caso de transtornos psiquiátricos, né? Transtornos. Você precisa começar a olhar que é junto. Medicação e psicoterapia, aí você vai ter um sucesso maravilhoso. Agora, se você fizer só uso da medicação, você tá só tirando sintoma. A causa em si desse sintoma que faz reverberar tudo isso, você não trabalha. Então, invista na sua psicoterapia, meu amigo, minha amiga, porque é importante. O ser humano, quando ele sabe quem ele é, o que ele quer, quais foram as marcas da vida dele, porque a gente não exclui a nossa linha do tempo do que a gente vive. Muito pelo contrário. A nossa história, ela serve realmente de base pra você ser quem você é. Isso é importante. Então, invista no seu processo psicoterapico. Procure um profissional qualificado pra realmente você conseguir chegar nessa estabilidade que é o fundamental. Ok? Pamela, muito obrigada, minha linda, por você ter mandado essa pergunta pra gente. Você contribuiu muito no De Frente com o Psy. Contribuiu também agora aqui no videozinho do canal, que eu resolvi fazer, porque sua pergunta foi muito importante e exigiu um pouquinho de mais tempo na resposta. Ok? Faça como a Pamela, meu amigo, minha amiga, mande sua pergunta também pro De Frente do Psy, que é um quadrozinho que nós estamos desenvolvendo lá no Instagram, que responde perguntas entre 45 e 50 segundos da área da psicologia, de pessoas que realmente, vamos supor, são acadêmicos de psicologia, ou até como a Pamela, no caso, que não tem nada com relação à área da psicologia. É uma cliente, uma futura cliente, né? Com relação a dúvidas, com relação da área mental. Então, faça como ela. Manda sua pergunta pro Instituto Silvia Vasconcelos, arroba gmail.com. Vocês podem curtir também nossas redes sociais, mandando as perguntas pelo inbox. Também que nós temos lá no Instagram, com o Instituto Silvia Vasconcelos. Nós temos no Facebook também. E temos aqui a possibilidade do nosso canal, né? Que você pode estar curtindo também o videozinho que vai vindo fresquinho toda semana. E lá no Instagram nós vamos também estar respondendo de frente. Como se curtam as nossas páginas, é importante pra gente aqui do outro lado, pra mim também, pra saber que você está gostando aí. Ok? Um grande beijo, um final de semana iluminado pra você. E lembre-se sempre, o que você pensa, você atrai, você realiza na sua vida. Veja o que você anda pensando aí, realizando, ok? Meu amigo, minha amiga. Beijo! Tchau!